Kipá, origem, tradição e importância, texto e narração de Wesley Coelho. O Kipá, traduzido para o português cobertura literalmente, é o chapéu, ou boina, ou um solidel, que é utilizado pelos judeus há muitos séculos, como símbolo de temor a Deus. A Torá do Eterno nos relata que o sumo sacerdote usava em sua cabeça o chamado mitznefet, que significa turbante, em braico. Isso está em Êxodo, capítulo 28, versículo 4. Há algumas traduções que também chamam esse turbante de mitra. E neste mitra do sumo sacerdote existia uma tira azul e uma placa com os dizeres Kodesh Ladonai, Santidade ao Senhor. As mitras dos outros sacerdotes eram chamadas de Migbaot, por serem mais simples. Neste contexto, ter a cabeça coberta significa um sinal de submissão e, principalmente, arrependimento. Leia 2 Samuel, capítulo 15, versículo 30. O Talmud enfatiza a necessidade de se ter sempre o temor a Deus sobre a cabeça. Na sua maioria, os judeus utilizam a kippah apenas em ocasiões solenes e de devoção, enquanto alguns utilizam o dia inteiro, ilustrando a necessidade de se temer a Deus em todos os momentos da vida. Seu uso é usualmente associado ao reconhecimento da superioridade divina sobre o ser humano, tendo símbolo de humildade perante o Criador e de submissão à sua vontade. O uso de coberturas para a cabeça não era visto como obrigação religiosa até o século XVI. Mas, em meados do século XVIII, a comunidade Askenazi, que já era a maioria dos judeus no mundo, solucionou a questão criando o kippah. Atualmente, o kippah é usado por judeus de todo o mundo e representa especialmente o respeito ao Eterno e a sua Torá, a sua instrução sagrada. O kippah é um símbolo que nos faz lembrar que todos os nossos atos e palavras devem ser praticados com cautela, em reverência ao Eterno. Os judeus discípulos de Yeshua e nós cristãos restaurados nas raízes judaicas consideramos que a kippah não fere a Torá e nem os ensinos dos apóstolos, principalmente de Paulo, em 1 Coríntios 11, versículo 4. Mas, infelizmente, muitos líderes cristãos, pregadores, usam esta passagem de 1 Coríntios 11, versículo 4 para proibirem ou até mesmo demonizar o uso de kippah. O apóstolo Paulo, Shaul Ha-Shaliar, em hebraico, escreve aos crentes judeus e gentios em Tessalônica, no livro de Tessalonicenses, na carta aos Tessalonicenses, abre aspas, Assim, pois, irmãos, permaneceis firmes e guardai as boas tradições que vos foram ensinadas. Isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Um conselho meu aos irmãos cristãos que querem usar o kippah. O kippah é um objeto, é um símbolo muito importante e muito sério. Não podemos usar de forma banal. Mas, sim, temos que compreender o sentido deste objeto em adoração ao Eterno, respeito à sua palavra, em reverência à sua palavra, aos seus mandamentos. Então, eu aconselho aos irmãos cristãos que querem guardar os mandamentos, que querem restaurar suas raízes judaicas, que usem o kippah nas suas orações em casa, nas cerimônias de shabat à noite, no jantar de shabat à noite com a família. Use também o talit. Use também o kippah nas congregações que é permitido fazer isso. Congregações, igrejas que têm esta visão judaica, de restauração das raízes judaicas. Use o kippah. Porque se você usar em outras igrejas, em outros locais, isso pode gerar escândalo e confusão, e Deus não se agrada disso. Por isso, o meu conselho, o conselho aqui do irmão Wesley, é para que você, meu irmão, minha irmã, principalmente os irmãos, porque isso é mais para os irmãos, os homens, use o kippah de forma consciente, compreendendo o significado e a importância deste objeto, que não é um objeto de adoração, mas sim de lembrança, em respeito e reverência, a santidade do nosso Deus. Tá bom? Então, cordial, shalom, shalom. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like e comente. Isso tudo é importante para o crescimento do nosso trabalho aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima.